Joinville passou, Davizinho bateu, Guilherme! Yuri vai passar pelas costas, soltou, Davizinho bateu, Guilherme de novo! Tem aberto na direita o Davizinho, é pra ele, Davi pisando na bola, tentou passar no corredor pro Yuri, virou a valinária, Gustavo, tentou acabar de pênalti, pênalti! Vai pra bola ali o João Pedro, João Pedro Niguinho, João Pedro bateu! Agora é vim, vem! Agora é vim! Já tem do lado direito ali o Isaac, é pra ele, Isaac cortou pra perna esquerda, bateu o Guilherme! Taubaté, Ricardo, tem de alala o Pablo, tá personado, tentou passar pra frente, Calvanzinho dá um tapa, já liga o Davizinho, Davi pisando de perna esquerda na trave! Falta pro Taubaté, falta pro Taubaté, já cobrada, Gabriel tentou passar, linda diagonal, vai tentar bater Bernardo! Já cobrado, Ricardo tem no corredor o Pablo, Ricardo tentou passar pro Gabriel, lindo a bola do Gabriel, bateu pra fora! Quem marcou? O Ricardo veio na cobertura, Gabriel conseguiu o domínio, tentou o tapa ali pro Cauã, recuperou o Cauãzinho, João Pedro, o Cauãzinho tá pelo lado esquerdo, é pra ele, Cauãzinho bateu! Passe pra frente, põe no peito o Gustavo, já disparou ali o Leonardo, voltou pro Gustavo na cara do gol, bateu o Guilherme! O Gustavo pisa pra trás, ganha espaço, vira de frente ali, solta com o Cauãzinho, tem espaço pra finalizar, prefiro tocar com o Yuri, Gustavo tentou de calcanhar, Guilherme! Bernardo no gol, Eric na bola, Eric vai bater direto, Bernardo! Salvou o Pinho, tentou por cima, pra fora! Na bola tem pertinho o Eric, tem pertinho também o Celestino, é pra ele, pro Celestino, Bola travada, bateu, salvo o Corinthians, a bola vai entrar na trave! No corredor, o camisão do primeiro, o Celestino, Bernardo, sobrou o Eric, bateu, Bernardo! Vai trocar o Corinthians, já tá preparadinho ali o Caio, pra voltar pro jogo, lindo, o drible do Eric, mas perdeu, recuperou o João Pedro, cavadinha, Guilherme! 2x0, Corinthians, Caio pisa na bola, arrastou pro meio, tem disparando o Eduardo, é pra sim pra ele, na diagonal, entrou no meio do caminho, o Paulo, bateu, Guilherme! É tiro de canto pro Corinthians, Isaac soltou no corredor, João Pedro, bateu! Bola doiano, tá aqui nos comentários, então bateu pra lá, a bola, desliga no Eduardo, a bola vai saindo, sobra de novo, o Pablo na cara do gol, bateu, Bernardo! Fabinho, Chicão, passe por dentro, o Pablo pisou na bola, tentou o giro, bateu, a bola escludiu, sobra de novo, bateu, Bernardo! Sub-16, valendo vaga nas quartas, Isaac balançou, soltou pro João Pedro, João Pedro pisa na bola, tentou o giro pra cima do Chicão, bateu, Guilherme de novo! Já sobra o Ricardo, abriu do lado esquerdo, o Eric, tem no corredor, passe pro fundo, o Pinho, tem por dentro ali, o Celestino, bateu, travado pelo Caio! Dois Corinthians, zero, Taubaté, Eric arrastou pro fundo, é habilidoso, tentou o giro, tá pressionado, Eric bateu, explode no Caio! Pisa na bola, olha de frente, soltou mais atrás da volância pro Igor, tem no corredor, João Pedro, tentou passe por dentro pro Caio, arrastou bem o Caio, levou ele pra direita, bateu, cruzado pra fora! É pro Eric, tá de costa, vem Chicão, de frente, bateu, a bola de zero da vizinha! Vem Chicão, 35 segundos, Salvaté vem de caro, Chicão, limpou o lance, passe por dentro, recuperou, e lá vem o Yuri, vai terminar o jogo, o Yuri bateu! Tchau, 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 tchau!